Bem-vindos ao nosso canal Olímpio de Cicloturismo. Esse aqui é o quarto capítulo da nossa série, que a gente fala sobre o guia de cicloturismo Serra do Espinhaço, que por sinal, continua em oferta, não vai ficar por muito tempo. Entra lá na nossa página e vê lá como é que você vai fazer, você vai pagar o cartão e tudo mais. Bom, se você está gostando dessa série, por favor, não esquece de dar o seu like e se inscrever, que aí você já não perde os outros capítulos. No finalzinho do vídeo tem comentários sobre essa etapa. No capítulo anterior a gente mostrou as perdidas no caminho, mas essa região ainda tem outros tipos de desafio. A gente fez uma pesquisa aqui e tudo mais, mas o que a gente está observando é o seguinte, a parte alta do morro está tudo plantado com eucalipto. Pedalar pelo norte de Minas e sul da Bahia nos trouxe um grande desafio. Fugir das infinitas plantações e eucalipto. Com o guia de cicloturismo Serra do Espinhaço na mão, o cicloturista verá pouco eucalipto em seu trajeto e poderá acelerar nas porções planas de mata nativa por entre pequenos sítios e vilarejos. Lugares tão pequenos que nos mostram coisas que pensávamos já não existir. Nunca mais vi criação solta na rua, nem orelhão funcionando. Mas não é só isso. Mônica, o que você está apertando aí? A cela. E por que tem que estar tão apertado assim, Mônica? Porque senão ela deita assim. Como? Ela deita até aqui e aí eu caio. Ah, é perigoso então? Mas você não tem medo? Não. Então vamos ver, o que você sabe fazer com o carvalho? Você está ensinando ele? É. Mas ele já não é ensinado? Mais ou menos. Mais ou menos? O que você está ensinando para ele exatamente? Ele passar e recuar. O que você está ensinando? Quem que se ensinou a fazer isso? Ninguém. Ah. Aprendi sozinha. Mas como assim? É porque eu tinha um cavalo. Certo. E aí? E aí ele morreu. Aí meu pai comprou outro para mim. Tem que colocar ração, dar água, soltar ele na manga. É, lá vai ele. Todo dia não, só quando colocar a cela. Isso não dá ferida. Eu tinha um Facebook, mas só que... É que você é muito pequena ainda para ter Facebook? Aí eu não sei a senha dele. Ah, tá bom. Melhor cuidar do cavalo do que ficar andando com o Facebook, né? Na tranquilidade da Praça de Planalto de Minas, Aprendemos a perceber que o tempo passa de forma diferente das grandes cidades. Mas não pense que o jogo não é sério. Desceu os dois mortos aqui, meu filho. Ninguém pegou o morto, não. Pôs um morto lá e depois levou o outro para o último. Ninguém pegou o morto, não. Foi mesmo. Ninguém pegou o morto. Ninguém pegou o morto. O sotaque mineiro do interior parece ter o poder de acalmar e nos trazer para a singeleza do momento em que estamos, sem pressa ou ansiedade. Ainda mais se for acompanhado por um bolo fresco e um café passado na hora. Chegou um requeijão, Rafa? Pô, pô. Gostoso. Bem grande. Estava bem trincada, né? Aí, resolveram desmanchar a igreja. Não tinha o dinheiro suficiente. Tinha só 40 mil em caixa, né? Para poder fazer essa igreja. Veio o padre, meu pai jovem, igual falei para vocês, melhou o cu e desmanchou a igreja. Ninguém queria me desmanchar assim, Antônio. Por quê? Por que eles acreditavam? Porque o povo tinha medo. E para jogar a terra dessa igreja fora? Que dificuldade que foi. Ninguém queria que jogasse no seu terreno, né? Porque é terra benta, né? Tinha medo. Dizem que não pode pisar na terra santa, né? Na terra benta. Não pode pisar. Aí, um senhor, por incrível que pareça, um senhor pegou e deixou jogar a terra no terreno dele. Não é que ele enlouqueceu? Ficou louco. Ficou louco, meu filho. O que me deu foi o trabalho com a família dele. Mas, isso é coisa, né? O povo fala, né? Mas, sei lá. Mas, assim, o pessoal também... Não sei se é realmente real, se é história, se é lenda, mas isso aconteceu. Mas, o que mais que o pessoal tinha medo? A chuva, né? Inclusive, durante o ano que a igreja estava desmanchada, Antônio, não choveu. Dois anos foi, assim, chuva muito pouca, só mespa. Não choveu. Se você lembrou, sei lá, sem terminar a igreja, né? Sem inaugurar e tudo. Não é que choveu? E aqui chove muito, na região que choveu? Muito pouco. Não, não planta. Planta só com a água da chuva mesmo. Então, se você tiver que fazer uma horta, como é que você faz? Ah, tem, assim, para uma hortinha, Antônio, pouca, né? Tem essa água que vem por gravidade. Ela vem no pé do morro, aqui, em canalizada, que chega até aqui nessa caixa e aí distribui para as casas. Mas é pouca água para a comunidade, né? Mas não é para irrigação, então? Não, não, não. Só que você tira para molhar uma horta, né? Normalmente, as pessoas têm um cebolinho, uma couve ali, que dá para molhar. Assim mesmo, não o ano inteiro. Porque chega numa certa época que o sol é tão quente que nem você molha nas plantas não agradece, né? Tem que molhar muito para poder agradecer para a horta poder sair, né? E sempre foi essa água que vocês utilizavam aqui? Sempre foi, Antônio. Porém, antes tinha uma pessoa que cuidava da água. E eu acho que ela era mais também, você entendeu? Uma caixinha de cimento que a gente aqui falava chafariz, não sei como que ia, né? E lá tinha, ela era canalizada só até ali. Aí as pessoas iam com seu balde, encher e levavam para casa. Ali era onde a gente ia, aí consumia água ali. Para banho, comida, para tudo. Lavar roupa, tudo tinha que pegar na chafariz. No chafariz, ele tinha torneira? Tinha torneira. Ah tá, fechava a torneira. Se a torneira fechava a torneira. Então é isso, então. É, acho que tá bom, né? Tá bom, hein? De calças. Tá muito bacana. Planalto de Minas. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por vocês ficarem até agora no nosso vídeo, né? Mas é, a gente gostou muito de conversar com essa senhora, então foi uma coisa bem bacana, assim, né? Aliás, quando você tá no meio, assim, de pessoas, numa região tão remota, né, Rafa? Claro, você não pensa que você vai lá, eles vão te ensinar como é que mexe no Instagram, uma forma mais interessante lá de compartilhar os troços. Na verdade, o que a gente procura numa região dessa é justamente o contrário disso, né? É coisas que já não tem mais. É chegar mais próximo da essência do ser humano. É, é. Dessa ingenuidade, dessa tranquilidade. Olhar no olho, né? Tirar o óculos escuro pra conversar com as pessoas. As pessoas param pra conversar com você. Nem que tá carregando um tronco nas costas, assim. Elas param pra conversar com o seu ser humano. Ó, né? Tem que dar atenção pra você. Não tem pressa. E acho que isso vai mudando. Você tem contato com isso, vai alterando como você é. E acho que isso é uma grande riqueza que essas pessoas, que mantém uma cultura, né? Mais humana, acaba deixando pra gente, né? Bom, uma coisa interessante que a gente notou nessa região é... Bom, nenhuma operadora de celular se interessou de colocar antenas, né? Porque é muito remoto, pouca gente morando. Mas tem sinal de internet. E mesmo assim, essas pessoas não estão se importando de ficar conectadas, de procurar coisas. A sabedoria deles ainda é baseada no conhecimento real, no conhecimento de experiência. Experiência, né? A menina sabe domar o cavalo. E eu não sei, nem chegar perto de um cavalo bravo. E ela não procurou no Google como domar o cavalo. Ela aprendeu no livro. E ela também não quis fazer um tutorial de como domar um cavalo também. Ainda não, pelo menos. Bom, e foi legal porque eu comecei a fotografar algumas pessoas, né? Conforme a gente foi encontrando. E me deu essa vontade de passar pra elas essas fotografias. Porque eventualmente são pessoas que nunca tiveram um retrato bem feito, né? E muitas vezes eu não tinha como passar, né? Você falou, ah, o Instagram da minha sobrinha que mora em Diamantina. Você manda lá pra ela e depois ela dá pra mim. Dá um jeito de chegar em mim. Então, a gente foi convivendo com essa realidade. Isso foi libertando a gente também. Foi deixando a gente mais leve, né? Dessa carga que a internet coloca. Eu achei bem... Muito boa essa experiência. Então, mas eu acho que a melhor experiência dessa de fotografia... Pelo menos é a experiência mais bonita, assim, né, Rafa? Foi daquelas meninas que estavam comendo jabuticaba, né? É. Foi em Desembargador Otoni. E eu tava caminhando na vila ali pra pegar as informações e tal. Ver onde tinha lugar pra dormir. E eu vi um bando de criança comendo jabuticaba no pé. Tem gente que não sabe o que é isso, né? O jabuticaba é uma fruta preta. E ela não tem como ser, assim, comercializada. Porque ela dura muito pouco. Então, no grande barato, você tá no pé. Quando ela tá madura, você come do pé. Porque ela não tem como congelar nada. Fresca, né? Fruta fresca, né? E eu passei assim. Eu falei, gente, eu vou fotografar essa criançada, né? Vou pedir pra eles eu fotografar. Aí eu cheguei e falei, gente, posso fazer umas fotos de vocês? A menina, não, tia. Falou sério, assim, não, tia. A gente é muito feia, vai estragar a sua câmera. Nossa. Mas eu fiquei muito triste, assim, sabe? Uma menina bonita. Falando uma coisa dessa. Porque ela é negra, porque o cabelo dela não é aquele que aparece na televisão e fala que é o bonito, né? E aí, foi tão legal que eu consegui fazer... Eu não consegui fazer muitas, porque logo o sinal da escola tocou e todo mundo saiu correndo pra ir pra escola. Eu consegui fazer algumas fotos. Peguei o contato da mãe de uma delas pra mandar. E elas gostaram da foto. E no final das contas, eu acabei usando a foto de uma das meninas dessa que falou. Eu acabei usando pra colocar dentro do guia. Então... Vocês vão conhecer ela. Vocês vão conhecer ela. São coisas que a gente percebe como que o mundo é nefasto, né? Nessa hora. Às vezes, os meios de comunicação acabam fazendo esse tipo de distorção nas pessoas, né? E agora, assim, né? Eu acho que quando você vai viajar, você tem que aprender algumas coisas. Cada um tem uma coisa pra aprender. Mas isso foi uma cacetada pra gente. É, isso foi chocante, assim. A gente ficou chocada por isso. E aprendeu muito, né? Quebrou paradigmas, quebrou preconceitos. E por isso que essa viagem realmente foi especial pra gente, né? Bom, e se você gostou desse vídeo, desse bate-papo, né? Por favor, deixe seu like. Tenta se inscrever e divulgar pro pessoal, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada pela atenção de vocês e até a semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.